Oi gente! Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal! No vídeo de hoje, então, vou fazer um arrume-se comigo, um get ready with me. Eu fui num casamento ontem e não consegui gravar pra vocês, mas hoje eu acordei cedinho pra reproduzir tudo o que eu fiz. Então, por favor, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo se você gostar. Comenta o que você achou. Já adianta o quê? Não sou uma maquiadora profissional, não. Não pego as duquinhas aí pela internet e vou aplicando no dia a dia. Não tenho muita maquiagem também, é bem... bem... algo bem basicão, então. Mas é isso! Vamos ao vídeo? Então, gente, eu começo pelo primer. Eu aplico ele em todo o rosto pra fixar melhor a maquiagem. E aí eu espalho bem... porque ele dá uma fechadinha nos foros, né? E aí depois eu venho com a base. A minha base tinha acabado, eu comprei essa daqui ontem, da Ruby Rose, porque eu só uso a Ruby Rose, gente, porque é muito barato, é muito bom. Então eu uso a Ruby Rose... sempre. Nossa, exagerei ali, gente. Pelo amor de Deus, vai cair. Aqui. Jesus! Eu não tô enxergando muito bem. Preciso de um espelho. Senhor, exagerei. Tudo bom. Coisa base, base aplicada, né? Como eu exagerei, vocês viram na base, eu vim aplicando com a esponjinha, assim, pra sentar melhor ela. E não fica aquela coisa craquelando. Como é casamento, dá pra ser um rebocão, assim, né? Mas... Normalmente eu passo pouca base. Depois da base, eu venho preenchendo a minha sobrancelha. Eu uso esse quartetinho aqui da Ruby Rose também. No início da sobrancelha, eu pego um tonzinho mais claro, pra parecer mais natural, sabe? E aí eu vou vindo aqui. Eu não vou olhar pra câmera de novo, porque é capaz de usar como a tá durando, eu vou olhar pra espelho. Sobrancelhas terminadas. Depois da sobrancelha, então, eu gosto de já fazer o olho. Eu vou... Eu pensei, assim, em fazer um olho bem clean, porque é só o que eu sei fazer. Eu vou pegar meu blush. E vou fazer o fundinho da sombra de rosa. Deixa eu pegar o espelho. Espelho. E tá pronto, meninas. Aí eu vou pegar uma sombra brilhante com um tom de rose gold, assim. Que é essa daqui, ó. Aí eu uso o mesmo pincel mesmo. E venho passando por cima essa brilhante. Aí, eu gosto ainda que fique um pouco menos rosa. Daí eu pego essa sombra aqui. E passo mais uma camada dela por tudo. Olha, daí fica algo bem... Cozinhado. Aí, depois que eu passo a sombra, eu venho com o corretivo. E daí eu faço assim. Porque eu sinto que daí fica aqui, tipo, o final, sabe? Com uma cara de sono que, meu Deus, meu Deus, tinha que estar inchado. Eu já venho com o contorno do rosto. Faço aquele três, né? Assim, tchau e tchau. Se tu nunca colocou cílios postiço, vai por mim. É bem tranquilo. O que eu faço primeiro? Passa cola, né? Eu já cortei a pontinha do meu cílio pra ficar o tamanho ideal do meu olho. Colo primeiro no meio. Cílios colocados, então, dá pro gasto. Aí, quando eu termino, eu venho com o delineador e eu completo só esse comecinho. E aí eu venho com o meu iluminador. O meu iluminador é a minha paletinha. Tá? Minha paletinha de sombras, eu pego mais claro e passo com o meu iluminador. E era isso. Vamos para o batomzinho, meninas. Ai, gurias. É muito estranho. Sério, é muito estranho se gravar assim. E falar. E ensinar, porque eu mal sei, né? Mas enfim, espero que você aproveite alguma dica. Chegou, Osmar. Vamos dar o cheirinho da vida. Mãe, eu tô gravando. Tudo bom? Ar-condicionado. 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 Delícia. Pro cabelo eu vou querer algo bem simples, tá? Meu cabelo não está nos seus melhores dias. Eu vou amassar ele bem. E aí, eu vou puxar aqui. O resultado da make do cabelo é esse. Só que assim... Só fiz preso aqui mesmo. Aqui eu vou usar esse aqui. Ontem eu fui em uma lojinha aqui do bairro. E, sério, eu achei ele por R$79,90. Tipo, metade do preço numa promo. E ele tem um tecido tipo uma cedinha, assim. É um tecido bem elegante, sabe? E ele é lindo demais. E eu vou usar ele então. E é isso. Esse foi o resultado final. Espero que tenham gostado. Uma boa semana. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto